Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Drops do Porão. Hoje, nós estamos aqui com um presentaço da vinícola Zanella, lá de Antônio Prado, da Serra Gaúcha. E eu vou ter o prazer de abrir para vocês aqui e mostrar os rótulos dessa vinícola encantadora. Essa aqui é uma garrafa de fermentação integral de Merlot, um processo interessantíssimo da Setimana Encantina. Uma garrafa linda, maravilhosa. O que mais nós temos aqui? Vila de Vinhas, um rosê, maravilhoso para um dia como hoje, por exemplo, esse dia lindo de sol. Vinícola Zanella. Percentual 2017, é um corte de Merlot, Cabernet Sauvignon, Taná e Alicante Boucher para dar aquela cor maravilhosa. Não podia faltar, claro, um espumante Naturi da vinícola também, método tradicional, um Chardonnay e um Pinot Noir. Pensa nessa maravilha. Mas, gente, eu vou ter que ser sincera com vocês. Esses dois aqui que eu guardei por fim me encantaram. Olha só que maravilha isso aqui. Olha que presente. Isso aqui é uma joia. Pensa numa recomendação para presente para tu dar para uma pessoa querida. E o melhor de tudo é isso aqui. É uma pedra que está lá nos vinhedos dele. Eles trouxeram o terroir para a embalagem, para dentro da garrafa. Eu achei isso sensacional. Eu me arrepiei quando eu vi. Foi uma surpresa. Aqui a gente tem um tinto deles também. Pedro, o ícone da vinícola. Então, fica a nossa sugestão. E Vinícola Zanella, em breve, estaremos aí para uma visita, porque vocês nos encantaram com esses rótulos. Uma boa semana para todos. Obrigada. E Vinícola Zanella, em breve.